Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês um dos melhores fones de ouvidos que você poderia comprar hoje em dia Sem mais, sem menos, não é o mais caro, mas é o melhor, isso já é muito bom Um dos melhores custo-benefício está aqui na minha mão, QCY T20 Esse modelo com essa case maravilhosa e assim, dá gosto de pegar a case desse smartphone pra usar Porque sinceramente é aquele branco fosco, tem um LED aqui com USB-C A gente tem uma abertura aqui bem fácil, os fones são semi-intraoculares, ele não tem aquela borrachinha Mas tem aqui as suas saídas, tem quatro alto-falantes E sem brincadeira pessoal, vocês vão entender agora o porquê desse fone ser um dos melhores Começando com o que ele tem e quando eu falar o preço no final, vocês vão falar o que, aonde é que eu compro Somente isso, mas antes, vamos ao que vem na caixa Essa é a case dele, essa daqui eu comprei lá no AliExpress Vou deixar o link na descrição pra quem, mas aguarda, aguarda, antes de você querer comprar Vem tampado aqui embaixo, a gente tem o manual, a gente tem o cabo USB-C pra gente carregar Que é o cabinho que a gente tem aqui, então se você estiver até precisando de um cabo USB-C Ele já vem, ou pode usar o do seu celular também, sem problema nenhum Essa case aqui tem o LED, os fones são leves e confortáveis E esse design desse fone, que não é um design nosso, que design exclusivo Você costuma ver em bastante fone de ouvido, mas é um dos melhores Pelo menos eu acho bem confortável e mesmo sem a borrachinha ele consegue vedar muito bem Só de eu colocar aqui eu já sinto que ele dá uma abafada Diferente de outros fones sem borrachinha com designs diferentes desse aqui Que não conseguem vedar, por isso eles precisam daquela borrachinha e acabam incomodando muita gente Principalmente quando você deita, se você fala assim, nossa esse fone tá me machucando Então aqui você tem um design leve, confortável e com uma boa vedação O que é difícil você encontrar sem uma borrachinha, que você acaba tendo Além disso, como você tem aqui algumas saídas, você acaba tendo um volume muito bom E um áudio muito bom também, que eu vou mostrar pra vocês obviamente Bom, vocês viram aqui que ele já está conectado Então agora eu vou guardar ele na case pra vocês verem a velocidade que ele demora Pra desconectar e conectar Coloquei na case, ele automaticamente já desligou Quando eu abro a minha case, pego o meu fone de ouvido, tiro os dois fones de ouvido Automaticamente ele vai se conectar ao smartphone Apenas alguns segundos ele já está conectado E o melhor é que a gente tem o pop-up aqui dele Porque a gente tem o aplicativo QCY Ele consegue ser compatível ao aplicativo Aqui eu tenho as informações de bateria Bluetooth 5.3 Você deve estar acostumado com alguns fones de ouvido Que tem Bluetooth 5.0, 5.1 Mas aqui a gente tem 5.3 E ele tem um modo gamer que vai garantir uma baixíssima latência Quando a gente estiver jogando, assistindo Você quase não percebe delay Porque o Bluetooth dele é muito avançado Funciona até mais ou menos 10 metros Então se você for na academia, deixa o celular ali Vai um pouquinho mais longe Você não vai ter problema nenhum com as suas músicas A gente também tem os modos de som A gente consegue escolher alguns modos O que é bem legal E que seria o equalizador E aqui em configurações a gente tem algo que eu acho muito legal O fone tem as seguintes funções Dois toques ou três toques Então é isso É dois toques ou três toques E o legal é que você pode configurar o que cada um vai fazer Por exemplo, o lado esquerdo Eu posso colocar aqui na minha orelha Mas aqui no aplicativo Ele está como padrão Play e pause se eu der dois toques Porém, eu posso avançar Voltar Chamar o Google Assistente Diminuir ou aumentar o volume Ou colocar no modo gamer Simplesmente Aqui, pronto Já configurei Agora o meu fone mudou E ao invés de eu dar três toques Com o lado direito para o modo gamer Eu vou pôr o play e pause Então eu consigo configurar o que eu quero fazer O que eu mais uso Falar Poxa, eu gosto de diminuir o volume E mudar as músicas Eu não uso o Google Assistente Ou Siri Ou qualquer outro assistente Então você consegue configurar O que você vai usar E isso é muito bom Isso é uma liberdade muito grande E para quem não conhece A QCIT É uma das maiores marcas de fones de ouvido No mundo Por mais que ela não esteja presente Aqui no Brasil Não é que ela não seja Uma grande empresa Então assim É referência em áudio Muita gente compra Fones da QCIT Que é um excelente Com os benefícios Como esse que vocês estão vendo É um fone que Já tem um tempo Que a gente recebeu E sabe que é um fone que Dura A gente já está com ele Há um tempinho Bom Fone de ouvido Muito bonito Olha só o tamanho dele aqui Bem legal E como eu falei para vocês Esse fone Junto com essa case aqui Consegue ter mais ou menos O fone Assim que você tira da orelha Para ouvir música Dura mais ou menos Cinco horas e meia de bateria O que é muito tempo E a case tem 250 mAh de bateria Então imagina Que durante cinco horas e meia Você consegue estar ouvindo música Assistindo Enfim Qualquer coisa que você quiser E Quando você coloca na sua case Ele já volta a carregar Sendo que você consegue passar Talvez alguns dias Sem precisar carregar os fones Ou a case Porque aqui tem bateria Tirou da orelha Colocou aqui Ele está carregando E ele carrega até que rápido Bom Mas vamos ao que vocês querem ver Que é a qualidade de áudio dele Eu vou colocar aqui uma música Vou colocar aqui também Um aplicativo para a gente ver o delay E com o modo gamer ativado Quando você dá os toques Ele conta os toques junto com você Tipo um, dois Aí você Claro Não fala né Mas você sente ele dando os toques Para você saber quantos toques você deu E se ativou o modo gamer Se você vai dar play e pause Claro que se for play e pause Você vai ver mudando a música E tudo mais Então Vamos testar agora Na prática E se vocês quiserem comprar Eu sei Que parece um fone Que custa aí 300, 400 reais Mas não Ele custa 160 reais O nosso a gente pegou no AliExpress O link está na descrição E meu Fone sensacional Olha a parte de trás da case E também aqui Escrito QCY Beleza Vamos ver agora A qualidade Assim Claro que vocês não vão ter A experiência total De qualidade de áudio E eu não quero nem tirar ele aqui Muito confortável Não vai cair Você pode correr Fazer o que você quiser Não vai cair da sua orelha E Vamos ao que interessa Modo gamer ativado Vamos lá Continue Eu sei que ele toca essa musiquinha Mas olha Vamos ver Olha só Muito mais rápido Demora para chegar Ali Viram? Pop demais O modo gamer Então a gente acaba tendo Uma velocidade Maior Tanto com vídeos Com tudo Que a gente dá o play Praticamente Instantâneo O tempo de resposta Isso é muito bom E aí a gente tem as funções De mudar de música E tudo mais Bom pessoal E esse foi o vídeo Lembrando que o link Está na descrição Se vocês gostaram Corre aí Que meu Está barato É um dos melhores fones Você não vai se arrepender Mesmo Quem já comprou Quem tem um fone desse Ou está pensando Comenta aí Para o pessoal saber E é isso aí galera Valeu Tchau